E aí, chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui, chapinha? Naquele projetinho que a gente tá terminando. Achou que eu tava de bobeira, irmão? Olha só o que eu tô fazendo. Eu tava testando o ciclo de dia e noite, cara. Olha só. Esse mapinha aqui é novo, eu tô testando ele. Talvez eu deixe ele inicialmente nesse mapa, porque ele é menor e ele é mais otimizado. Esse mapinha aqui engana, dá a impressão que ele é pequeno, mas olha só o tamanho da casa e o tamanho das coisas, ó. Ele não é pequenininho, não, cara. Ele é grandazo. Mas aqui ele tá sem textura, tá sem as coisas ainda. Eu tô usando ele mais aqui inicialmente pra testar a questão de luz, né? Dia e noite e tal. Quer ver? Vamos ver aqui como é que tá ficando, ó. Eu dei uma melhoradinha. Tem que mexer no post ainda, né? Pra ele apagar quando ficar de dia, porque ele ainda tá ficando aceso. Mas tá ficando bom, cara, ó. Ciclo de dia e noite. Já vou iniciar o jogo com ciclo de dia e noite. Vou tentar, pelo menos, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. É a segunda. Eu fiz as alteraçõeszinhas aqui, tô testando ele de novo, ó. Vamos ver. Ó a sombrinha aqui. Ah, malandro, ó o sol ali, ó. Ó. Ah, o sol tá subindo. Na moral, beleza, ó. Só que eu tenho que fazer essa lâmpada apagar quando tiver sol, né? E ela acender só quando tiver a noite. Mas tá beleza, isso aí é detalhe, ó. Seu manelzinho aqui. A gente vem aqui de dia. Pá, ó, tá de dia ainda. Linguiçinha aqui. Naquele estilo, ó. Aham, tá pensando, fião, ó. Já amarelou, já tá ficando de tarde. Ó, ó o sol, ó. Claro que isso aqui tá mais rápido por causa da gravação, né, cara? Ele não vai ser rápido assim o dia e a noite. Vou demorar mais ou menos, não sei, acho que umas meia hora por aí pra passar o dia. Vou deixar o dia bem longo. Meia hora no tempo real, né? Na vida real, ó. Agora a noite que fica show, ó. Vamos ver o quão escuro fica a noite. Quero ver se vai ficar bem escuro. Vai clarear agorinha. Vai começar a clarear de novo. Olha lá, ó. Amanhecendo. Tá vendo? Acho que eu vou deixar mais escuro, cara. Acho que isso aqui tá clarinho demais. Vou deixar mais escuro. Ou talvez não. O que você acha? Deixar assim, escuro desse jeito aqui ou mais claro? Mas ficou maneiro. Maneirinho. Gostei do estilo que ficou. Eu achei que não ia ficar tão liso assim o dia e a noite. Ia dar mais problema pra fazer isso aqui. Mas não. Até que não. Foi tranquilo. Ó amanhecendo. Como é que fica ali maneiro, ó. Olha lá. Amanhece na moralzinha. Certinho. Desse jeito mesmo que eu queria, cara. Desse aqui não precisa tirar nem pouco. Claro, botar uma... Talvez eu coloque uma lua aqui de noite. Alguma coisa. Uma luz bem fraquinha. Só que a lua também eu teria que fazer como o sol. Ela aparecer e desaparecer, né? Porque senão fica meio embaçado, né? Essa luzinha aqui eu tenho que fazer ela apagar também. Beleza. Então a luz do sol aqui tá funcionando. Show de bola. Ó o sol lá em cima. Pá. Agora eu quero ver... Eu acertei essa luz aqui do poste. Eu quero ver se a luz do poste vai tá funcionando. Eu botei ela pra acender aos pouquinhos quando tiver entardecendo. E pra quando tiver de manhã ela apagar de vez. Vamos ver se ela vai funcionar, hein? Ó. O sol tá se pondo. Ó. Beleza. Ela já tá ali acendendo. Tá vendo? Ali acendendo devagarzinho. Pá. Pá. Quando tiver o sol baixar... Ó. Acendeu. Tá vendo? Olha lá, ó. Ah, moleque. Ó. Beleza. Agora tá acesona. Tá vendo? Show. É isso mesmo que eu queria. Ó. Escureceu. Pá. A luz do poste acendeu. Beleza. Agora vamos ver se ela vai... Vamos esperar amanhecer. Pra ver se ela vai... Ela vai acender normal. Acender não. Apagar, né? Quando amanhecer ela tem que apagar. Apagar. Beleza. Ó. Começou a amanhecer. Ela tem que apagar. Quer ver? Aê, ó. Hahaha, moleque. Tá pensando, fião? Olha lá, ó. Começou a amanhecer. Ela apaga, fi. Ela dá uma apagada brusca danada, né? Eu acho que eu vou fazer ela apagar devagar, cara. Ela apagar devagarzinho, sacou? Eu posso botar ela pra apagar devagar. Quer ver? Deixa eu testar aqui. Aproveitar. Agora eu já vou testar na manha, ó. Deixa eu ver aqui. Point. Beleza. Eu quero fazer ela apagar devagar, cara. Eu posso botar esses... Eu posso copiar isso aqui. Botar ele aqui pra... 2 segundos. 1 segundo. 2 segundos. Fazer ela apagar em 2 segundos. Ela bota aqui, tá 0. Só que aqui eu terei que colocar 5 de novo, né? Vamos ver. Acho que aqui eu terei que colocar 5. Pera aí. Coloca 5 de intensidade na luz aqui. E aqui eu coloco 0 de intensidade. Beleza. Aqui no finalzinho do dia ela tá com 5 de intensidade. Tá. Aqui ela teria que apagar rapidinho, né? Mas como tá. Beleza. Eu acho que vai funcionar. Vamos ver aqui. Vou dar play aqui no jogo. Beleza. Tá amanhecendo. Ela tá apagada, né? Continua apagada. Beleza. Vou esperar anoitecer. Ela anoitece. Ela tem que acender. Vamos ver se vai tá funcionando na moralzinha, ó. Solzão de meio dia rachando, ó. Aí ele vai entardecendo. O sol vai ficando mais fraco. Quer ver, ó. Vai entardecendo. O sol vai ficando mais fraquinho aí, ó. Ó. Sombra aqui no chão, pai, ó. Ah, moleque, ó. Ficou maneirinho, cara. O sol vai enfraquecendo um pouquinho. A luz já começa a acender aqui, ó. Quando o sol abaixa, a luz já tá forte, ó. Ficiu. Olha lá. Acendeu total. Sol já era. Aí, pô. Luz do poste. Beleza. Funciona normal. Show de bola. Vamos virar pro lado de cá agora. Vamos ver se ela vai funcionar quando o sol estiver nascendo. Beleza. O sol tá nascendo ali. Ela tem que apagar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ah, é. É isso mesmo que eu queria. Tá vendo? Ela apaga assim. Ela vai apagando aos pouquinhos. Mas é rápido. Não dá aquele baque. Antes ela tava dando um baque. Tava acesa e, pum, apagava de vez. Agora não, viu? Ela apaga. Ela tipo esvanece. Ah, moleque. Agora tá show. Agora ficou show, malandra. Agora tá do jeito que eu quero. Agora esse poste aqui, beleza. Já posso reproduzir ele pela cidade. Não sei se eu vou deixar esse poste aqui, cara. Eu acho que vou deixar esse modelo de poste aqui só na cidade. Fora da cidade eu vou botar outro modelo de poste. Modelo de poste mais rústico, né, irmão? Ah, o quê? Talvez eu até troco esse modelo de poste da cidade também. Mas não sei. Acho que esse aqui tá bom. Beleza. Funcionando. Show de bola. O poste e dia e noite. Show de bola, malandro. Mais uma etapa do projeto concluída. Ah, malandro. Dá pensando que eu tô de bobeira, fião? Ah, sai fora, fi. Ficou maneiro. Achei que não ia dar conta esse dia e noite que não ia dar conta do serviço. Mas, ó. Ficou maneiro, cara. O quê? Eu vou só baixar. Eu acho que eu vou baixar aquela montanha ali de trás pra o pôr do sol ficar mais maneiro. O nascer do sol e o pôr do sol. O pôr do sol já tá maneirinho. Já tá ficando maneirinho. Mas esse aqui, ó. Esse aqui eu vou baixar essa montanha mais um pouco pra poder ficar um nascer do sol mais estilo, fi, no jogo. Tá pensando que eu tô de bobeira, irmão? Tô de bobeira não, fião. Ó. Massa, massa. Gostei, cara, do estilo de jogo. Eu vim aqui mais pra mostrar esse aqui. Esse estilo de dia e noite que eu vou colocar no jogo, né. Já basicamente já tá decidido que eu vou colocar esse estilo aqui, né. Ele ficou mais maneirinho. Ele não pesa no jogo. Pesa nada, basicamente. Mas é isso, chapinha. Eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa você já sabe. Deixa aí nos comentários. Beleza pura? Falou! Valeu! Fui! Ó a salsicha aqui, ó. Uau! Dá pra pular. Dá pra correr. Porque o personagem já tá basicamente no estilo, ó. Música